Oi amores, oi gente linda, vídeo novo pra você de casa, galera linda, olha só amores, meus produtos tão esperados, acabados, olha só gente, deixa seu like de cara, inscreve no canal, aqui ó, inscreve no canal, ativa o sininho, tá gente, e bola pra frente, bora curtir o dedão com força, para de pirangage, tá gente, e bora, bota, 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 bota pra quebrar, comigo é assim, cenário pra vocês aqui no meio do mato, porque comigo não tem mimimi, eu gravo onde der na telha, gravo até em cima do pé de pau, então comigo é assim, gente linda, bota o dedo no like aí com força, e vamos mostrar os produtos, porque aqui é coisa boa, coisa que acabou, muita coisa legal, tá gente linda, e olha só amores, começando com o primeiro acabadinho pra vocês, eu acabei com força, olha só amores, acabei com força, meu shampoo, cabelo e corpo da Jafra, do Valperra, amo, 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 tá gente, liberdade, natureza, esse perfume aqui, é a arte de viver ao máximo, tá, então é um perfume que, ele é, é um cheiro gostoso, e esse aqui eu acabei com força, olha só, acabadinho, e já vou jogar no lixinho, tô aqui no meio do mato mesmo, tá, então já vou jogar esse produto aqui, ó, então, acabou, joguei, gente, também minha máscara da Avon, tá, acabei, joguei, como é que é assim, gente, porque acabou, eu jogo no mato mesmo, amores, galera linda, cabelo lindo, olha, sem caspa, zero caspa, com o que, eu amo e uso Clear Man, Clear Man é tudo de bom, gente, e acabou, joguei, gente, também acabei duas bases da Jafra, Jafra, Liberdade, joguei, outra base, amores, joguei, e é isso mesmo, gente, acabei, joguei, comigo é assim, olha, amores, minha água micelar da Avon, que é uma água micelar top, poderosa, luxuosa, rica, e acabei, segunda garrafinha, lixo, e o que, amores, meu perfuminho, Elegance, da Odorata, muita gente falou que esse perfume aqui era, ai, não sei o que, fraquinho, eu amei, a minha pele durou muito, mas, sinceramente, gente, eu não vou comprar mais esse perfume, por conta que ele lembra o Luna da Natura, e eu prefiro o Luna, tá, então, acabou, lixo, comigo é assim, amores, acabou, lixo, e, gente linda, vai se inscrever no canal, vai compartilhando com os amigos, com as amigas, para de pirangage, para de pirangage, amores, para de pirangage, porque comigo é assim, e acabou, lixo, acabou, é lixo, 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 olha só, amores, fui pegar mais produtinho pra vocês, porque aqui é sem cortes, e ao vivo pra você, só deixar a câmera parecer mais legal aqui, assim, ó, abaixar um pouquinho, pode abaixar um pouquinho, pra pegar mais aqui, um pouquinho, ó, um pouquinho, isso, tá bom, assim, gente linda, comigo é assim, acabou, lixo, olha só, acabei o Undutment da Avon, lixo, que eu amo, aerosol, esse aqui, Absolut, acabou, meu último Absolut da Eudora, Eudora tirou esse produto de linha, não sei porquê, Eudora, por que tirasse, Eudora, por que Eudora tirou esse produto de linha, gente, nossa, Absolut, perfume gostoso, masculino, top de linha, a marca tira de linha, não sei porquê essa coisa gostosa, volta com esse produto, Eudora, amo demais, esse aqui é o meu preferido, só consegui pegar esse produto, porque não peguei mais perfume, não peguei nada, porque, Eudora, tirou de linha, cada coisa acontece com essas marcas que tiram as coisas de linha, a gente gosta, Eudora, bota isso de volta no portfolio, amo de paixão esse produto, produto, gente, comigo é assim, acabou o lixo, acabei, olha só, com esse óleo, que eu amo de paixão, é um Argan e Prédio da Jiquiti, é um óleo gostoso, pele gosta de uma banha, ficar com aquela pele gostosa, aquela pele cheirosa, porque, gente, o que é bom é pra usar, e que eu amo produto, amo tá cheiroso, quer que não curte um cheiro gostoso, tá cheiroso, uma banha e tudo mais, né, então, isso aqui, ó, amo, lixo. Outro produto, gente, resistiu, foi da pele, amei, foi uma amostrinha que eu ganhei da Avon, né, gente, todo mundo pensava que ia ganhar um hidratante grande, quando chega na reunião da Avon, ganharam isso aqui, ó, um cremezinho pra mandar um hidratantezinho mini de 50 gramas. Gente, a Avon faz cada coisa, né, você vai todo animado, vou ganhar um hidratante de 200ml da Avon, chega na reunião, traga seu creme que você usa, pra trocar pro cremezinho, que é um creme pra mão, um creme hidratante pequenininho, gente, Avon, Avon, pirangage com brinde, dá brinde caro pras suas consultoras, dá coisa boa pras consultoras, oxe, querida, muita coisa gostosa, muita coisa cheirosa, e Avon não dá coisa grande, você vai pra reunião querendo ganhar uma coisa grandona, ganhar um pequenininho desse, é lixo, gente, acabou, é lixo. Pronto, amores, mais uma coisinha que acabou é lixo pra vocês. Agora chegou perfumes, que eu tô jogando pra vocês, tá? Tem um perfume aqui que é do meu irmão, que ele acabou, tá? Eu não usei, não. Ó, 300ml da Avon é o intenso, meu irmão acabou esse perfume aqui, tá? Então ele acabou, e eu vou tá jogando lixo.